Por que atualmente está tendo a tendência de os Espíritos se chamarem kardecistas? É um erro. Nós somos Espíritas. Porque se formos kardecistas, é que vale dizer que tem Espíritas não kardecistas. Emmanuel, numa linda página, diz, Espíritas seja o nome do teu nome. A pessoa só é Espíritas porque é kardecista. Nós lemos kardec, lemos a obra, mas não somos kardecistas, somos Espíritas. Agora, a pessoa que não é Espírita, poderá dizer, eu pertenço a esta classe, aquela classe. O Espíritismo não tem subdivisões. Ah, porque o maldista é ramatista. Não, não tem. Espírita. Mas se a pessoa segue isso, aquilo, é um problema pessoal. Quando alguém perguntar, qual é a ser religião? Espírita. De mesa branca, não. A mesa até que é preta. O povo arranja coisas incríveis. Você é do alto ou do baixo espiritismo? Eu digo, eu estou no meio. Por que que tem o alto? O alto é a doutrina. O baixo é a Umbanda. Não, não temos preconceito nenhum. A Umbanda também é um alto movimento espiritualista. O judaísmo, seja o que for. Eu sou apenas Espírita. E essas existem. Imagina, eu moro em Salvador, né? Lá o ambiente é um pouquinho... Um pouquinho agitado. Ele diz assim, mas de que é terreiro? Ele diz, não, não é para mim terreiro, é um centro espírita. Ah, sim. Mas lá recebe caboclo? Ele diz, se ele vier, a gente recebe, não volta ninguém para fora. E recebe preto velho. Tanto preto, como branco, como roxo, a gente recebe. A mediunidade é neutra. É um telefone. Alguém telefonou. Se tiver outro, atende. Agora, não seguimos os conselhos de Espíritos de tal classe, porque eles ainda necessitam de orientação. Se o Espírito vem com certas características, ainda está humanizado. Não tem a condição de nos orientar. Por que nós vamos ficar presos a determinados tabus, preconceitos, quando a doutrina nos liberta? Está no livro dos Espíritos a liberdade de consciência. A liberdade total. Aí o Espírito nos proíbe nada. Somos livres para fazer. E somos constrangidos a resgatar. O efeito virá. Então, a doutrina é essa maravilha. Não proíbe absolutamente nada. Mas cada um é responsável pelos seus atos.